Música Nesta segunda aula, continuam os exercícios para a mão direita. Agora com o movimento do polegar nos baixos, que são as três cordas mais grossas. Isso em consonância com o indicador, médio e anelar nas três cordas primas. Com a mão direita na posição já mostrada anteriormente, emita com o polegar o som da sexta corda. Em seguida, acione o som da primeira corda com o dedo indicador. Lembre-se sempre do apoio na segunda corda. Depois novamente o polegar na sexta corda e em seguida o dedo médio na primeira corda. Volte ao polegar na sexta corda e com o dedo anelar, emita o som da primeira corda. Repita bastante a alternância desses quatro dedos. Música Pratique esse mesmo exercício sem apoiar na segunda corda. Quando você sentir certa segurança nesses movimentos, continue a emitir o som da sexta corda, mas desta vez alternando os dedos indicador, médio e anelar nas três cordas primas. O exercício fica assim, polegar na sexta corda, indicador na terceira corda, polegar na sexta corda, médio na segunda corda, polegar na sexta corda, anelar na primeira corda. Música Pratique bastante até conquistar segurança nesse movimento. Música Uma vez bem dominados esses movimentos, combine uma nova variação. Agora movimentando o polegar nos três baixos. O exercício fica assim. Polegar na sexta corda, indicador na terceira corda, polegar na quinta corda, dedo médio na segunda corda, polegar na quarta corda, anelar na primeira corda. Música Pratique com insistência, paciência, procurando sempre ouvir todos os sons com nitidez. Música Depois de sentir que já está dominando bem os movimentos praticados, exercite os dedos indicador, médio e anelar nas três cordas primas em viagens de ida e volta, sempre com o polegar na sexta corda, desta maneira. Música Indo e voltando. Música Seguidas vezes. Música Depois faça o mesmo exercício, só que desta vez alternando também o polegar nas cordas baixos, desta maneira. Música Música Pratique seguidas vezes, até sentir-se o mesmo exercício, segurança. Nesta segunda aula, você praticou o arpejo, já usando as seis cordas do violão. Na próxima aula, você começará a praticar a mão esquerda, que é a mão que forma os acordes. Música Até lá e treine bastante! Música